Olha quem tá ali, só esperando alguém pra conversar, olha quem tá ali. Eita! Oi, 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 cavalinho, alazão, vai correndo de mansinho. Como é que tá a boca? Ah, assim, ó, ponto fica bom, tá assarando bem. Tem que passar a pomada? Ah, sem quiser passar a pomada. Vamos passar. Não, vamos passar, vamos ver como é que tá, vamos passar a pomada. Então, vamos ver, vamos lá ver isso aí. Vamos lá ver isso aí de perto aí, meu. Eita, nóis, gente. Vamos, pode, né? Agora tem isso. Agora... Passar a pomada e eu colocar a dentadura. Isso! Cuidado, hein. Compramos esse monte de tapete antes, deslizando, deslizando, é pior do que o que desliza. Dona Elza! Ô, vô, vô, deixa que eu pego. Hã? Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Peguei. Não, vô, peraí, vô. Olha, tá aqui o... O conselho já tinha a pomada. Desesperado. Poxa, quer que eu pego ali? Aqui, ó. Aqui, ó. E depois eu quero que você faça o seu café, viu? Ah, é. Tô com saudade. Eu só vou lavar a mão, senhor. É. Vai, né? Ah, você tá meia. Ai, que demorou. Cara, que parte doente, isso me faz mal. Ai, que horror. Ai, meu Deus do céu. Seria, seria, seria. Ai. Me desculpa. Me desculpa. Ai. Você que foi curto. Nossa. Ai. Eu dei, dei, me forçou. Ai, meu Deus. Eu fui virar a cabeça e você com o narizão ali. Pim, pim. Tomou uma cabeçada na narizgada. Ai, meu Pai Santíssimo. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ai, que puxada na orelha. Foi na orelha ou no nariz? Foi na orelha ou no nariz. Ai, tá até confundindo. Ó, cara. Oi, ui. Veja aqui. Você vai passar no lado de cima. Hã? Aquinha. Hã? E desse lado aqui, ó. Hã? Ó. Tô vendo. Quer dar uma olhada? Dá, ó. Aqui. Nesse lado. E no céu da boca. Agora eu só vou enxugar só, tá bom? Calma aí. Cicatrizou bem, hein? Parece que não tem mais nada. Já tá quase no final, já. Viu, meu Pai Santíssimo? 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 Calma! Pronto Não tem nada Não tem nada Ficou bom, hein Agora gostei Ficou ótimo Ó Tá muito bom, viu O céu da boca tá mais pior, não é? O lugar mais pior O céu da boca? Não Tá bom demais já Ó Agora é o seguinte Se você começar a usar dentadura E tiver doendo em algum lugar Você tem que falar Não deixa ficar uma ferida Eu sei, eu sei Então dá um beijinho aqui, mano É, vai tomar Vai, moço Faço de tudo, né? Você mexeu na ferida dele Faço de tudo Cuida, o que que cuida Dá um beijinho, hein? Não, faz isso Você dá um beijinho, ó Tem mandioquinha frita ainda? Eita Pena que agora ela já murchou Já murchou Já murchou Perdeu o gosto Cadê o café do vovô Anésia? Bora fazer café, vovô Anésia Que isso, meu É, que isso, meu Vamos fazer o café do vovô Anésia Vamos tirar esse negócio daqui Procurar E os vinagre? Não precisa comprar não? Faz tempo que eu não compro vinagre Tem mais seis litros ainda Aqui nós compra de vinte litros de vinagre, viu, pessoal? Aqui é tudo no capricho Ah, eu faço, hein? Deixa eu limpar esse negócio aqui Limpar pra melhorar a câmera pra vocês aqui E aí, ó Que delícia O que que é isso, vó? Benigela Ensalada Ensalada de benigela? Não Opa Deixa eu ver Mas eu acho que hoje eu não posso tomar café Tem dia certo que eu vou tomar café, Ben? Não, não é que tem dia certo Amanhã eu vou fazer a aplicação de ozônio terapia Minha verdadeira tá insuportável Então, aí não pode Deixa eu ver certinho se é isso mesmo Agora a gente tá andando lá com o outro Do lado todo É o loco do ano Pré, pra sentimento e pós, pra sentimento Tá, 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 tá Tênis Deixa eu tirar a minha roupa pro banheiro É, eu não posso não Eu não vou poder tomar não O meu melhor investimento nessa vida foi esses tripézinhos Que eu consigo deixar tudo em ordem aqui, ó Quatro horas desde a comida das pombinhas Opa, comida das pombinhas, hein Quatro horas, pessoal Tá achando o quê? Tá na hora da comida das pombinhas É isso mesmo, hein Quatro horas da tarde Comida das pombinhas Tá achando o quê, gente? Ó Será que ele já amassou tudo? Ixi, já tá tudo pronto, ó Não é? Tudo prontinho Opa Muito bom, vô Ó É Ele vai dar comida e vai chamar elas Fica vendo Olha que fofura, gente Ó, ele dá comida pras pombinhas Fica vendo E agora ele chama elas também Elas vêm na hora que ele chama Ó Ele pica tudo certinho Bonitinho Ó aí Agora vai chamar, bichinho Ó Carinha que ele faz Satisfação Outro dia Outro dia a gente tava conversando E tava explicando Elas já matou muito a minha fome na infância E hoje eu mato a fome delas É, gente É a vida, né? Nas suas voltas Nas suas idas e vindas, né? Olha lá, ó Olha lá os parralzinhos já chegando, ó Tão vendo Ih, jogou Vamos sair daqui agora Ó, vamos sair daqui É, jogou Gente, que coisa fofa, né? Compartilhe amor, gente Compartilhe É o amor que vence Todas essas coisas ruins Do mundo doido Que tá ficando E essas pequenas atitudes Que fazem a diferença E o café do vovô Nese Ai Olha o café do vovô Nese O café do vovô Nese Já vai sair, hein? Já vai sair o café do vovô Nese Ai, meu Deus Toma água Toma água Não esqueça de tomar água Tomar seis litros de água por dia É o necessário Não, seis não Mas quatro litros Eu tenho que tomar todos os dias Ai, ai E aí, tá tudo bem? Tudo bem Você já tomou água hoje? Aí eu te pergunto Limonada 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 não é água Eu sei Então Eu vou dar um copo de água pra você Eu não vou tomar água agora Ai, meu Deus Eu sei Eu sei o ano Luís, cara Vou tomar água sem sede? Sem sede É Então toma você Mas pega aí Essa garrafa aí E despeja na boca Não é sua boca Não é sua boca Vai despejar Não é uma vez Não é sua Despeja na boca Eu levo tudo Eita, nós Que isso, vovô Nese Não é assim não, hein? Não é assim que funciona O vovô Nese não quer saber Vou fazer o café e vou tomar um belo banho Opa, isso é bom? Eu vou tomar banho primeiro Ah, tem que pode ir Vai então Já vou, deixa eu ver a receita aqui Eu preciso dela Hum, receita do que? O que vai rolar aí? Nada, nada, nada Opa Como assim nada, nada, nada Nada, nada, nada O vovô, você viu o vídeo com a dona Maria? Com a dona Maria? Ué, é dona Maria, ué Eu não vi, nem mexi no celular Eu estou olhando umas mensagens Que não dá Uma veinha, né? É Me enxuta Falou que vai me levar embora É, tá bom Ah é, tá bom? Oi, está desfazendo mesmo, hein, gente Você quer ir embora? Eu vou me segurar Amanhã depois você não vai Ah é? Amanhã depois você vai Ou com a dona Maria Ou com a Isabela Ou sei lá com quem Mas você vai Ah é? Então você quer que eu vou Olha só, gente Eu não quero Eu estou falando para você ir embora Olha, gente Não segurar Eu vou, meu amor Não segura mesmo, hein Rapaz, eu me sinto desvalorizado É, gente Entra no mar Mas não tem nenhuma Receita Ho, ho, ho Ho, ho, ho Receita do que, Vó? Qual que você está vendo aí? Não tem mesmo É receita do que? Me conta Ai, segredo Ai, ai, ai Está torta de limão Ó, está eu e mais 800 pessoas Eu estou querendo saber Olha, olha lá Ah, se eu falar para 800 pessoas Que receita que você vai fazer? Eu vou cansar, hein Hã? Se eu falava 300, 800 pessoas Eu vou cansar Vamos ver se tem aqui É, deixa eu falar assim Ele faz mentir o saco É bolachinha de nato Tá? Já falei Escutou, escutou Se não escutou, escutasse Olha, esse caderno aqui Se bater na cabeça da gente Dói Você não calcula quanto Os dois vão estar se falando Código Ai, 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 ai Dá uma risadinha Essa foi boa Não, dá uma risadinha Eu pensei que o Ian e o Ian Ia estar com a boca murcha Mas não está Nada élé Não, não estou Sim É um risadão. É uma risada bonita agora. É uma risada boa. Dá um assoprão agora. Sidney e Camilo, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver assistindo, vamos alegrar a tarde de vocês? Agora eu vou fazer o café do Robo Anésio. E no café do Robo Anésio, pessoal, é muito fácil. Eu vou pegar o café. Você não mexe aí. O quê? Você não mexe aí. Ele vai fazer. Ele fez um café gostosíssimo. Eu vou fazer um café bom. Não, vai mexer aí. O que ele não fez, não ficou bom? O que ele não fez, não ficou bom? Não. Ó, é só por pó. Não, não. Vai que você vai se danar. Cuidado. Cuidado. Traga essa coisa aí. Sai daí. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, senhor. Que coisa. Você está pensando que é pouca porcaria isso aí? Que coisa, senhor. Muito. Que coisa, senhor. Eita, nós, hein. Então. É o café do vovô Anésio. Uh! Que isso, Simone? O vovô vai dar um soprão? Ai, essa mulherada entende. Uh! Café do vovô Anésio, pessoal. É o segredo do café do vovô Anésio, hein? Já colocou já aqui, ó. Ó, pessoal. Estamos aí 900 pessoas. Eu quero pedir a ajuda de vocês. A colaboração de vocês. Em compartilhar esse momento de alegria. Pra levar pra mais pessoas o nosso trabalho. Nossos vídeos. As nossas brincadeiras. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, hein? Obrigado. Obrigado. Acabaram de mandar um monte de estrela pra gente aí. Muito obrigado a todos que estão participando. Aí, ó. Já estamos em mil pessoas, gente. Solta a curtida aí. Solta o comentário e dá aquela compartilhada. Ajuda a gente aí. Compartilhou. Vai chegar mais pessoas nessa live, hein? Olha o cheirinho. Nossa senhora. Olha o cheirinho, gente. Vocês estão conseguindo sentir daí? Nossa senhora. Ó. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Rapaz. Opa, Américo Brasiliense. Rapaz. Chegamos a mil pessoas aí. Solta aquele compartilhamento. Agora é hora de animar. Fazer a festa aqui com o Vovó Nese. Eita, nós. Olha o cheiro, gente. Vocês estão conseguindo sentir? Tá. Meu Deus do céu. A vizinhança fica doida. Entrega lá pra sua vó. Vovó? Dá aí. Deixa eu entregar lá. Eu quero que você leve. Tá. É novo, é novo. É novo. É novo. É novo. Ó. Tá vendo, gente? Ele acaba de fazer o café. A primeira pessoa que ele já lembra é o amor da vida dele. Ó. Obrigado, Luan, Fonsete. Obrigado, obrigado. Viu? Ó, terra. Pode gritar, rapaz. Ó, céu. Ó, terra. Tá vendo? Ele termina de fazer o café. Ele já põe um pouquinho pra esposa dele. Põe meio copo. Meio copo. Café caprichado do Vovó Nese. Ai, cara. Você tem que procurar. Não vai tomar isso. Não, pode deixar. Depois ele fala que é desfeita. Rapaz do céu. Estão chegando nas estrelas aí. Valeu, Vilmar. Obrigado, cara, por estar ajudando a gente aí, participando, fazendo nosso trabalho crescer, se espalhar com mais pessoas ainda. Ai, ai. É isso aí, galera. Cafézinho do Vovó Nese no capricho. Acabou de sair. Que delícia, viu? Que delícia. Obrigado, Ronaldo Aparecido. Deus abençoe, ó. A galera entrou regaçando nas estrelas aí. Já batemos 17% da nossa meta. Ai, alegria. Eita, esse rapaz não parei que tá. Vovô. Vovô. O pessoal aqui tá pedindo pra você dar uma risadinha. Ah, vai, vai, vai. Que risadinha. O que você tem? Você tem que sair de sua nervosa. Eita. Café ruim? Ruim por quê? A parada em gritar aqui, mas é pior. Ah, vó, ruim? Maria Mary, obrigado, anjo. Sempre presente, sempre mandando um monte de estrelas pra nós. Eu quero que ele escutar. Eu quero que ele escutar. Ah. Nossa, cara, tem café ruim. Café ruim, vó? Meu Deus do céu. Tá ruim? Muito. Acho que ele misturou da semana passada. Você misturou café velho? Não. Só o novo. Olha, tá aqui, ó. O velho tá aqui. E daí eu posto de novo. Olha esse daqui, ó. Tá sentindo o gosto. Não sente gosto de nada, hein? Vai falando. Tomou papuda. Tomou papuda. Nossa senhora. Já mandaram mil estrelas aqui pra nós. Rapaz do céu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu agradecer o pessoal aqui. Eita. Ai, ó. Esse daqui é café rei, ó. E se você... Simone. Obrigado, Simone. Obrigado, Slime. Obrigado, querida. Fátima Moretti. Opa. Será que tem parente do pessoal lá da Vigincão? A Maria Mary. Obrigado, galera. Tá dando uma noite pra Ronaldo. Opa. Oi. Mandaram um monte de treinamento pra nós. Ótima tarde aí, pessoal. Obrigado, Celso. É isso aí, Ronaldo. Cafézinho nessa hora agora da tarde, hein? Valeu, Luan. Valeu, Luan. Um abraço pros vovôs aí. A Sinira. Sinira mandando um abraço aqui pra vovó. É? Manda um abraço pra Sinira aí, lá. Um abraço pra gente, Sinira. Fica com vida, Sinira. Tá tudo bem aí? E aí, Janelzinha? Será que é a Sinira de Ritão? Ah, se não for. Sinira Oliveira. Ah, então não é. Não? Mas não faz não. Fica um abraço. Valeu, Luan. Seja bem-vindo. Um abração, viu? Um abração pra Foz do Igaçu, Paraná. Valeu, Luiz. Um abraço. Gente. Tem coisa melhor, viu? Ó. Cafézinho. Feitinho na hora. Pena que eu não vou poder tomar. Não vou estragar meu procedimento amanhã que eu vou fazer. Aí eu vou ficar doido comigo. Eita. Vê se tá saindo sangue daqui, ó. Da língua. Da língua? É. Uma, um pontinho. O que que você fez? Mordeu. Mordeu? Isso. Aí, ó. Mordeu a língua. Fica falando mal de mim aí, ó. Mordeu a língua. Tá mentira, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo Leirós. Paulo Leirós. Obrigado, querido. Obrigado a todos que estão participando. Nossa, batemos aí 20% da meta. Juninho Bess, seja bem-vindo. Valeu, Glauci. Que Deus te abençoe. Mônica, café bom, viu? O voo sorrindo, o voo feliz, né, Simone? Isso que vale, né? Pessoal dos Estados Unidos. Ô, louco. Estados Unidos. São Sebastião do Paraíso? Vladimir, o cheirinho desse café aqui é incomparável, viu? Cara, eu dei um blog aí, velho, é foco. É, velho? Só que eu não consigo lembrar a cidade, é perto de Barretos. Perto de Barretos? É. Eu ir visitar a avó e o vô? Ele é viajante. Ele vai sempre lá no churinho lá de Luca. Ah, entendi. Até eles falavam que você ia trabalhar lá com ele, mas depois começou a dar energia por causa dos produtos. Foi, foi mesmo. Aí falou que o voo fez a casa do... E o outro, como é que ele chama? O Silvinho e o outro, ué? O Silvinho e o... Puxa, são mil. Nossa. Leidiane Mila, obrigado, querida. Vai botar ali o meu nome dele. Papai de céu. Você não vai tomar agora. Você tá estourando aqui na meta já. Obrigado, gente. Já vou. É o... É o... Ah, esqueci os nomes. Ah, e aí... Continua, vamos lá. Então, ele... Então, o nome esqueci. E ele vende produtos aí, negócio de limpeza, não sei o quê. Ah. E... Gerson Rodrigues, valeu. Eita nóis, que o negócio tá estourando, gente. O irmão dele que segue muito. Ah, é? Aí o irmão dele, tá louco pra vir aqui. Aí ele falou assim, ó, hoje era pra ele vir. Vai cair aí, não cai. Ó, tá cai, cai. Hoje era pra ele vir aqui, mas não deu certo. Depois ele não veio. Então, a próxima vez que eu vim, vender as coisas, pegar as coisas aí, eu vou trazer ele. Olha que beleza. Vovô, hoje veio um rapaz aqui. Você conheceu? Não, eu conheci ele nunca. Não, você chegou a ver ou você tava dormindo? Não, eu chamei ele. Eu tava leitado. E aí sua mãe. Sua vó me chamou. Rian, seja bem-vindo, querido. Bem-vindo. Olha, já mal chegou aqui. Primeira vez a nossa live já enchendo a gente de estrela. Que Deus abençoe. Vem gente do Brasil todo, né? O irmão dele que fica doido pra vir aqui me conhecer. É mesmo? Olha só. Carlos Batalha. O que ele chama? Você lembra o nome? Rosiane. Obrigado, Rosiane. É o velho que ele chama? Como o outro chama? Ah, eu não lembro. Pessoal de Minas Gerais aí. É, André. Hã? André. Descalvado. Ah, não. O outro chama André, o irmão dele. Não, o irmão dele que você montou o abraço lá, fez um vídeo. Que legal, né, pessoal? A galera de todo lugar do Brasil e do mundo, né? Acompanha, se diverte com as presepadas, dá risada. Muito bom. As palhaçadas. As palhaçadas. É muito bom, muito bom mesmo, né? O pessoal se diverte, o pessoal gosta. Eita, nossa. Que Deus abençoe, né? Pessoal, vou finalizar aqui. Já deu 30 minutos. Então, olha lá, o cafezinho do vovô saiu. Deixa eu fechar esse vídeo aqui, ó. Estamos com 30 minutos aqui já. Esse daqui, pessoal, vai direto para o nosso canal. Canal que cresceu ultimamente muito grande também. Tá crescendo muito. Deixa eu ver depois de comprar aquele comprimento que eu falei. Porque assim, depois do dia que a gente precisar sair, eu tomo. Pra ver se eu aguento. Porque, olha, fica com a perna assim nos outros lugares hoje. Tá bom, ó. A casa a gente vai assim, né? Vai nos outros grandes, porque não dá direitinho, mas não dá. Combinadíssimo. Então, você tem que ver se vai comprar pra eu. Só, fica com Deus, hein? Tudo de bom, você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.